... Boa tarde pessoal, estamos aqui com o delegado regional Dr. Victor Hugo Reisberg, ele é responsável pela delegacia regional aqui na cidade de Araxá e a Polícia Civil nas últimas 48 horas realizou a prisão de um homem de 32 anos envolvido com explosões a bancos em nossa região. Dr. Victor Hugo, a Polícia Civil através dos trabalhos de vocês conseguiu chegar até esse indivíduo. Fala para a gente como foi o trabalho de vocês na prisão desse homem lá no estado de Franca, se não me engano. O trabalho da Polícia Civil iniciou aproximadamente 10 meses com a explosão e o roubo de um banco no município de Itapira. Tiveu muita repercussão, explodiram o banco inteiro lá na cidade. A partir daí nós iniciamos as investigações até na época. Foi descoberto um esconderijo lá na cidade de Itapira, onde se encontrou vários forzinhos, munição... Terrassa, isso, massa plástica para explosão, explosivo e tudo mais. Então, as investigações por parte da Polícia Civil aqui na 2ª Delegacia Regional iniciaram naquela época. E de lá para cá, nós apuramos que um dos líderes da quadrilha, que inclusive tinha um ponto base na zona rural, ali no município de Itapira, morava na cidade de Franca, em São Paulo. Então, foi pedido a prisão dele e, no dia de ontem, os investigadores aqui da Delegacia de Fultos e Roubos de Araxá, futuramente com apoio de alguns investigadores de Ibiá, doutor Conrado, se deslocaram ao município de Franca, fizeram exigências campanas e prenderam essa pessoa. localizaram na residência roupas, que inclusive nas filmagens são reconhecidas, como houve essas explosões, objetos, furadeira, enfim, todo o material usado em tese para a prática desses delitos. Então, foi preso e encaminhado aqui para Araxá. Agora, as diligências continuam para identificar outros membros dessa organização, tentar recuperar certa quantia, enfim, o trabalho aí da Polícia Civil continua através dessa prisão. Doutor, ele chegou a negar algum tipo de movimento a esse fato? É isso que a população, às vezes, vocês entendem um pouco, né, doutor, o trabalho da Polícia Civil, ela é após o crime, muitas vezes, nesse trabalho minucioso, de meses, né, que era até, talvez, até anos, né, para poder estar desvendando o crime e chegar até a autoria dos indivíduos. Justamente, Tardelli, a população, compreendo, a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, ela age após a ocorrência do crime, mas não age na prevenção. A prevenção cabe à Polícia Militar. Nós agimos, depois da ocorrência, para apuração da autoria do crime, da materialidade e prisão dos autores. E isso, a Polícia Civil e o que a Araxá tem feito, ocorreram essas explosões a essas agências. Foi recentemente em Bergista, né, nós estamos fazendo a correlação com essa prisão, nós estamos trabalhando em torno disso, mas a Polícia Civil não parou de investigar após a ocorrência desses delitos. É um trabalho demorado, porque levantamento de prova exige um tempo, exige uma dedicação muito grande dos policiais civis, para que quando a pessoa seja presa, ela não seja colocada em liberdade em um curto espaço. Ela se mantenha presa, né. E isso aconteceu e a Polícia Civil dando a resposta, a comunidade aqui da região, resposta a esses estudos dessas agências bancárias com essa prisão. Então, as investigações, elas continuam, e salientar a dedicação dos policiais civis de Araxá, de Viá, da região, na apuração desses crimes, dos delegados, doutor Conrado, doutor André, trabalhando, indo à zona rural, ficando aí por dias, falando desses levantamentos na área rural, em outros estados, essa dedicação da Polícia Civil, aqui da 2ª Delegacia Regional de Araxá, que acabou nos dando esse resultado, o apoio que nós temos do Ministério do Poder Judiciário também, é imprescindível para que a gente continue fazendo investigação. Então, finalizando, doutor, a Polícia Civil também conta com a ajuda da população, aquelas informações que a Polícia Civil às vezes detém. Ah, chegou um indivíduo correndo na casa de madrugada, um barulho anormal do lado da minha residência, ou próximo da minha residência, na rua da minha casa, qualquer tipo de informação que possa gerar um acesso suspeito por parte da população, é importante também repassar a Polícia Civil, que seja, talvez, até mesmo ali, feito a comparação no momento de uma investigação. Principalmente na área rural, nós pegamos na região da Serra da Canastra, desses veículos que passam, que os moradores não conhecem, essa movimentação, isso aí denuncia, denuncia porque pode ser a próxima vítima que ali esteja, né, se não conferir essa denúncia. Denuncia que a Polícia Civil tem feito o seu trabalho, tem realizado essas prisões, mas apesar de todas as dificuldades que surgem, nós transformamos essas dificuldades e realizamos essas prisões. Daí falamos com o delegado regional, o doutor Vítor Reisler, ele que é responsável pela delegacia regional aqui na cidade de Araxá, que compõe mais 12 cidades, não somente Araxá, mas 12 cidades aí sob o comando do delegado, juntamente com os demais delegados aí correspondentes a cada delegacia, e com mais investigadores também. Parabéns à Polícia Civil aí, esperando que as novas prisões venham a ocorrer em decorrente a essa prisão. Um abraço.